Olá, eu sou o engenheiro agrônomo Alessandro Bandeira Dalbianco e juntamente com os co-autores foi realizado o trabalho intitulado como Produtividade de Tomate Rasteiro cultivado sob diferentes coberturas de solo em Tangará da Serra no Mato Grosso. Então com a parte introdutória, a cultura do tomateiro pertence à família Solanaces, apresenta significância mundial e é cultivada em quase todo o mundo. Então várias pesquisas mostram que as cultivares e os sistemas de manejo adotados interferem na produtividade e qualidade dos frutos tomateiros. Dentre eles é a cobertura do solo. Então a cobertura do solo tem vários benefícios, como controle de plantas invasoras, diminuição das perdas de água por evaporação, facilidade de colheita e comercialização, o produto é colhido mais limpo, com melhor qualidade e melhora as condições químicas, físicas e biológicas do solo. Então diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a produtividade de duas cultivares de tomateiro rasteiro sob diferentes coberturas de solo. Então com materiais e métodos, foi utilizado o delineamento em blocos casualizados em fatorial composto por cinco coberturas do solo e duas cultivares de tomateiro rasteiro, com quatro repetições, contendo 40 unidades experimentais. Os tratamentos foram os seguintes. O primeiro, sem cobertura do solo ou plantio convencional. O segundo, cobertura do solo com filme de polietileno ou mausche. O terceiro, cobertura do solo com sorgo. O quarto, cobertura do solo com capim sudão. E o quinto, cobertura do solo com milheto. As cultivares de tomate rasteiro utilizadas foram o taíse e fascínio, ambas da fluta em semente, destinadas ao consumo natura. Então as cultivares taíse e fascínio foram cultivadas sobre todos esses sistemas de cobertura do solo. A adubação de plantio foi incorporada no suco e as mudas de tomateiro foram transplantadas quando atingiram os 26 dias depois de semeadas em bandejas, com espaçamento de 50 centímetros entre plantas e 1,20 metro entre linhas. A irrigação foi realizada no sistema de gotejamento, utilizando também para a fertirrigação. Os dados de produtividade total e comercial foram comparados pelo teste Tuken, utilizando o programa SISVAR. Então aí, como resultado de discussões, temos o gráfico de precipitação, irrigação, temperatura, temperatura, umidade relativa à média do ar e radiação solar durante todo o experimento. A precipitação e a irrigação aplicada corresponderam a 243 e 534 milímetros, totalizando o volume de 778,72 milímetros durante o período de cultivo. Então as temperaturas ótimas para o cultivo da cultura do tomateiro giram em torno de 18 a 32 graus centígrados. Durante todo o experimento, a temperatura máxima que aconteceu foi de 33 graus, a temperatura média foi de 26 e a temperatura mínima foi de 20. Então aí ficando entre as temperaturas ótimas para o cultivo do tomateiro durante todo o experimento. Aqui na tabela 1, temos o resumo de análise de variança para a produtividade comercial e total do tomateiro rasteiro em função das coberturas do solo e cultivares. Então podemos perceber que a diferença significativa obteve entre as coberturas e a cultivar não obteve diferença significativa nem a interação da cultivar com a cobertura. Também não teve interação significativa. Na tabela 2, temos o teste de médias para a produtividade comercial e total do tomateiro rasteiro em função das coberturas do solo para as cultivares fascínio e taís. Então podemos perceber que o Mausche obteve diferença significativa sobre todas as outras maneiras de cobertura, onde obteve as maiores produtividades, contendo a produtividade comercial de 74 mil quilogramas por hectare e 110 mil quilogramas por hectare na produtividade total. Então se sobressaiu sobre todas as outras. A produtividade total para todos os tratamentos foram acima da média nacional, que é de 67 mil quilogramas por hectare. Então obtivemos aqui a produtividade total em todos os tratamentos foi maior do que a média nacional. Então em pesquisa realizada por Silva em 2019 e Ortiz em 2015, o Mausche de polietileno obtiveram produtividades maiores em relação aos tratamentos sem cobertura e cobertura vegetal, o que corrobora com esse trabalho, onde o Mausche sobreceu sobre todas as demais. Então Cabral em 2018 constatou que a utilização de palhada para o cultivo de tomate rasteiro obteve maior produtividade em relação ao solo sem cobertura, o que não aconteceu nesse trabalho, onde os sem cobertura e com cobertura vegetal não diferiram significativamente entre si. Como conclusão, nas condições desenvolvidas, as cultivares Facinitaís e cultivais no sistema de cobertura com Mausche de polietileno obtevam maior produtividade, com produtividade comercial de 74 mil e produtividade total de 110 mil quilogramas por hectare, sendo o sistema mais indicado para o aumento da produtividade e os demais tratamentos não diferiram entre si, apresentando produtividade inferior ao tratamento com Mausche. Essas são as referências utilizadas. Obrigado pela atenção de todos.